DJ Ribaba Miss, oficial de Teresina Piazzi Chama, chama elas que elas vem, toca o forró, bota elas pra dançar, dançar Alô, namorê de arrui, namorê de arrui, namorê de arrui Sente a qualidade da equipe mais atualizada do movimento reggae Hoje tem forró, tem piseiro, a noite toda quero ver você dançar Hoje tem forró, tem piseiro, cachaça e rafaria até o dia arraiar Chama, chama, chama que elas vem, toca o forró, bota elas pra dançar Chama, chama elas que elas vem, toca o forró, bota elas pra dançar Alô, namorê de arrui, namorê de arrui No comando total e absoluto DJ Ribamar Mix, oficial A cada remix é uma emoção Chama, 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 chama Música Legenda por Sônia Ruberti